Peguei na viola Venha ao Senhor, para me ajudar Sozinho no monte, comecei a tocar Meu amigo, meu amigo, eu vou-te ajudar Que venhas comigo, para o monte cantar Meu amigo, meu amigo, eu vou-te ensinar Para cantares comigo, do monte para o mar Peguei na viola, para regressar Pássaros em bando, soam a cantar Ao som da viola, pássaros a cantar No cimo do monte, o sol a brilhar Meu amigo, meu amigo, eu vou-te ajudar Que venhas comigo, para o monte cantar Meu amigo, meu amigo, eu vou-te ensinar Para cantares comigo, do monte para o mar Passei pela fonte, e lá assinei O dia e a data, e lá passei Cheguei feliz No passeio ao monte, cantei a canção Meu amigo, do monte para o mar Meu amigo, meu amigo, eu vou-te ajudar Que venhas comigo, para o monte cantar Meu amigo, meu amigo, meu amigo, eu vou-te ajudar Que venhas comigo, para o monte cantar Meu amigo, meu amigo, meu amigo, eu vou-te ajudar Para cantares comigo, do monte para o mar Que venhas comigo, meu amigo, eu vou-te ajudar